MÚSICA 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 Assalamu alaikum, Anozbekistan. Assalamu alaikum, Muhterem, Teletamaşı, benim dostlar. Yangil Aslanası da, Yangil Ecelerini maksat kılığın yakışılar. Var mısınız, aman mısınız? Dekabr ayının 12-ci sanası barçamızgi kutluğun gelsin. Olá, meu amor. Se você tiver uma criança, você pode falar. Claro que eu sou uma criança. Eu sou um dia em dekabro. Por isso, eu sou um dia em dekabro. Vamos ver. Nós estamos em dekabro. É o dia em dekabro. Então, quer dizer. Dekabro 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 dekabro. Nós andamos em tale a real. Eles nos vestem dekabro 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 doido doido. Um monte de trabalho mais fácil de conversar e da vida. Eu não posso dizer. Para que, você poderia matar um dia em um dia em cagado, Então, elas não são muito mais saudáveis e cuidados. Eles são capazes de fazer um grande em sete anos. Por isso, eles vão fazer um grande em sete anos. É isso aí? É uma encyclopedia. É uma encyclopedia. É uma coisa que eu conheço. É uma coisa que eu conheço. É uma coisa que eu conheço. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Se agradecer a todos vocês. Obrigado. Vocês são muito fracos? Sim. Eu sou a Uzibeck, o Instituto do Estado e o Oso. Eu sou o professor, que eu gostaria de fazer com os estudantes. Obrigado. 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 Nós somos um homem que nos conhecemos, e amamos muito mais amados, nos conhecemos mais animais, que também usamos. Em nosso primeiro dia, os bairros de Osbequistão, os juízes, os musmães, os carros de vizinhos e o trabalho de vida. Nós somos muito mais animais, e agora temos que dar um poder de a sua ajuda. Se quiser, por favor. Sim, sim. Nós somos um dos bairros Eu te agradeço muito. Eu gosto muito de ver com a vida. Eu te digo que é uma pessoa fenômeno. Eu sempre agradeço muito. Eu agradeço muito muito para quem trabalha, e agradeço muito bem. Eu agradeço muito muito bem, e muito obrigado para todos os nossos amigos. E obrigado por gostar. E eles estavam trabalhando para a vida. Porque eles estão trabalhando uma vida. Quando eu acho que temos um trabalho para a vida. Eles são um problema. E eles estão trabalhando para que eles não estão fazendo nada. Eles não estão trabalhando. Daíram, eu tenho que fazer o trabalho para a vida. o que é isso? Vamos lá, para você ir até a saquinha, e vamos nos apresentar. Vamos lá, 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 vamos lá. Para que não o que se veja, nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, com a música, não só não a música, mas nós vamos lá. Para vocês, nós vamos lá. Então, eu quero agradecer a todos e agradecer a todos e agradecer a todos. E, pela nossa vida, o que você aprendeu, que a gente nos deixou muito de novo. Eu agradeço e agradeço a todos e a todos. Obrigado! Como é o mundo? o mundo éенной a espécie, no mundo é uma cara pra ser parceiro que o maratista era um maratista Então o dia hoje não vai para o maratista fique para a rare ir Meusas e serra o maratista Sim, é muito bom Luz é viz que é um maratista activists também estão fazendo um maratista É ela que faz, é do que é um maratista Mas muitas pessoas rất tempo muito começam a falar É uma sensação grande e uma grande raça Eu quero dizer o que você conhece Eu conheço o que eles estão conhecendo Eu conheço muito, mocoso e muito raça Como você conhece? Eu conheço o cara Eles estão aqui muito forte Eu me conheço muito profissionais Eu me conheço mais séculos Eu conheço que o tipo de caralho emOTE Não há um comentário Eu conheço muito tempo Eles me conhece muito mais Na verdade, eu vou dizer que o que é muito público No livro nada que é o pessoal, o Partido de Havá é que é a pessoa que ganhou e a gente é elevação e o Partido de Havá Eu quero sempre fazer essa gente Não quero ainda Eu também sou eu que eu gostei Por que a gente vai agradecendo. Abra a gente, por que você está me falando Eu gostei doi E eu gostei doi Como eu gostei doi A gente vai agradecer Foi uma coisa que eu gostei Porque pode ter comida e concordar Porque as pessoas se fazem muito grande porque as pessoas estão aqui Também trazemos como a forma dos pessoas Eu tenho que aprender o número de companheiros Quem conhece o que é o CEO? As pessoas são que eu te amo Mas a状態 ela é pequena Você tem que aprender isso Mas é um ato muito mais pesado Tem que ser um vencido em que é minha boca. Ele é muito forte. Nós constaremos que eu não tenho um espelho. Porque eu não tenho espírito aqui. Você não tem espelho. Não tenho bem, você não tem? Deixe tempo. Olha só duas vezes. Dia está nas rodas. I feel the same. Ele está na vida. Eu estou no poder dos carros. Mas o nosso trabalho é geral porque eu não tenho medo. Sim, eu não tenho o tempo, mas eu não vou falar com nada Eu não vou falar, mas eu não vou falar com essa história Mas eu não vou falar, porque eu não vou falar Não, eu não vou falar Nós somos mulheres, irmãos, irmãos e irmãos Mas, eu não vou falar com quem trabalhava Como você sabe, como fazia que você gostou Ele está sempre a faculdade de ouvir o cantor. E a gente se entregou de uma coisa que eu quero fazer o cantor. Porque eles me disseram que eu quero fazer o cantor. Porque o cantor de ouvir o cantor é uma voz pra fazer o cantor. Como fazer o cantor? Os cantor que elas saem que o cantor é um cantor. Eu pensei que o cantor é uma estilha. Como cantor é? Estilha é uma estilha. Olha outra estilha, ninguém nasceu. Eu sei que eu saí. Você também não se conheci. Isso é. Agora, a gente pode começar a conversar. Não. A gente pode falar que, eu vou falar, eu vou falar. Você pode fazer isso? Claro, você vai estar aqui. E se você quer falar? Eu também. Eu sei que eu tenho uma escola. Eu estou a lerica escola. Eu tenho uma escola clássica. Eu tenho uma escola clássica e a escola clássica. Eu tenho um aula clássica. o que é? Eu sou um que eu sou um bom para mim. Eu sou um bom para mim que eu sou um bom para mim, mas eu sou um bom para mim. É um bom para mim. Agora, vocês, em Paris, estão no estúdia, eu estou em São Paulo. Vocês, por que vocês, estão no sério a gente, são agora. Estão no sério a gente, eles estão no sério a minha vida e a minha vida. Então, vocês, eu estou falando. Qual é a palavra? Sim, eu estou falando, eu vou falar de 6. Eu não estou falando. O que é que é que é? Sim, o que é 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 um amanhã? O que é que é esse nosso canal? Tem uma série de vídeos de abaccia, voa de mesma coisa. Tem uma série de histórias? Não tem uma série de histórias. Tem uma série de histórias com frisca e os filhos. Tem um Pikachu. Tem uma série de histórias que eu uso. mas não e direito mas não como a família ainda que a família claro mesmo eu vou encontrar nisso mas vocês não podem ouvir porque eu não disse que não tem quando eu não sei ainda não tem o senhor, o senhor talvez a família ainda não tem mas então o senhor também não tem um complemento É muito legal Isso é muito legal Não é? Isso é muito legal É um dia que eu vou falar O que eu quero dizer É muito legal É muito legal É isso que eu quero dizer Sim, eu vou dizer Eu vou dizer o que eu quero dizer Eu quero dizer Porque eu quero dizer Os filhos estão fazendo. Eles vão fazer partes. E a uma vez, eu não sei. É que eu entendi. A gente que está aqui. Bem, agora eu estou... Nós nos dizemos. Nós dizemos que o seu estilo de vida é um tempo para o tempo. Eu não vou dizer que o seu estilo de vida é muito bom. Eu não sei. Eu estou dizendo que o meu filho é muito bom. Eu estou dizendo que o meu filho é muito bom. Eu quero agradecer a todos os convocados em conservador e corretora. Obrigado. A todos os convocados de眼wa. Sabe seu coração saudade e com sua beleza liberdade. Em se agradecer a todos os convocados em sambos de vió. Obrigado. Eu sou o que vocês gostam só que têm acesso a todos os convocados. Vocês também estão novos convocados, mas é o tenhamento. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Rádio, pessoal. Para poder fazer um bom trabalho no time de Paris. Eu sou uma coisa, mas profissional e estilos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Etika Boyce Expert. Hoje, a gente tem que falar sobre o que é 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 o que é. O que é 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 o nada que eu preciso fazer isso. Seja muito bem, mas você tem que tomar nossos coros. Formentos, a gente tem que fazer um estresse de estresse. Aos anos que as pessoas têm um estresse de estresse, essa é a sua forma de atender uma grande grande. Por mais que eu não tenho a gente, a gente tem que ter que atender o estresse. Você pode ter uma paz com os problemas, ou a minha marca não tinha que ter aquecer ou não tem que ter em acessórios. Para que as trends e modos possamos nos atitudes, eles não conseguem fazer isso. Porque os livros de todo mundo, e as pessoas que são tentativas, são todos os dias, até todos os dias. As pessoas são as ações de dentro, as pessoas que são todas as pessoas que têm amados em casa, e a vocês que têm um aprendizado. Amém. 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 Agradeço a todos os artistas. Por favor, nos amores de Agradeço. Eu sou um amigo de MyFive. E todos os artistas que eu soubesos. Se você me conhece, sim. Você não se mostrava pra dizer. O que você diz, é 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 que você diz. Você diz, já está, é que você diz, é que você diz, Sabe da minha vida? Por exemplo, eu gostei do meu jornalismo. Não tinha nada mais de por causa. Eu fiz quatro óculos e conversas. Todos os antigos. Porque eu não gostei do meu jornalismo, mas não tenho nada. Porque o pessoal é muito bom, eu não tenho a respeito. Porque o pessoal é muito bom. Você precisa de um bom número. Sim, sim. O blogueiro, o atorismo, o atorismo, o atorismo, o atorismo, o atorismo, o atorismo... Eu não sei o que é isso. Não, você tem que ser um atorista, um atorista, um atorista. Um atorista, um atorista. Sim, sim. Por isso, esse é um atorista, um atorista. Obrigado. Como você teve o clipe de maker? Eu tinha 18 anos, eu tinha 11 anos, eu tinha 10 anos atrás. Então, eu tive o clipe de fazer as leites. Eu tive o clipe de fazer? Não, eu tive como uma série de dois anos antes. Eu tive muito mais conhecimento, eu tive a mais anos atrás, quando eu fiz o clipe, fiz o clipe, fiz o clipe. Eu tive o clipe de fazer as leites, eu tive o clipe de fazer. Não estou falando sobre o grupo. Por exemplo, a classe da editar e es Notíl, onde foi um trabalho. Mas porque o grupo de rejeitos é o próprio trabalho. Então, eu acho que é o 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 que é? Por quê? Não é só que você gostar de começar a fazer isso. Como eu falo, eu falo que eu falo que não era como um homem. Eu falo, então eu falo que não era. Eu falo que eu falo que era um homem. Mas eu falo que não era um homem. Eu sei que eu não consigo fazer um trabalho Eu falei, eu não consigo ficar Eu acho que eu sou um professor É que eu sou um ator que você fosse um ator Eu estava com um ator É isso aí Eu sou um ator que eu saquei Eu falei, não sei Eu sou ator que eu estava um ator Eu disse que eu era o ator Eu disse que ele estava no ar Eu disse, eu não sabia Mas nós nos tornamos com a minha própria vida. Mas nós nos tornamos com a vida. Nós nos tornamos com a vida. Um ano de uma época, não se tornou a vida. Mas não há uma vida. Então, se tornou com a vida. Como assim, vocês começaram a viver com uma vida. Quando se tornou com uma vida, se tornou com uma vida. Nosso mundo não está. Sim, é o que vocês estão falando? Eu preciso dizer uma obra sobre eles, mas que eles fazem o que eles fazem os filmes, mas como... Claro, você vê aqui uma coisa, eu vou falar sobre isso. Eu sou uma escrita sobre isso, porque eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Mas eu acho que... Eu sou um escrita sobre isso muito, eu falei que é uma escrita, nós eu conhecemos no teatr do que a gente que tem, Nós falamos no lugar de teatro. Nós tocamos com Gamlet, Romei, nós tocamos com o a faculdade de ver. Não, vamos com isso. Eu estou muito longe de teatro. Porque nós, nós, institutados, outros estudantes, nós nos professores da teatro, eu estou com a aula. Eu estou estudando em estudantes. Eu estou com teatro e os artistas são só um pouco de mais uma coisa que eu fiz. um bom trabalho, um bom trabalho para todos os filmes, então eu comecei a rockete de musicas, conhecer o meu pessoal no cumprimento, eu tenho muito opção de high-pantar, para todos os filmes, eu tive tudo isso, eu teo meu pessoal, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito ansioso, eu me sinto muito bem aqui, eu tenho assim, tudo bem, eu punched, Mas o que é? Mas o de filme é que o filme de filme é o filme é óbvio Em nomeadamente no início, o filme é o título. Mas é o filme de filme é o filme de filme, não é his slime, muito bom. É o filme de filme de filme.. Bom, você viu? Eu fui ouvir sobre esse filme. Hoje como o filme é o filme de filme, ele fez uma música. Então, eu fiz uma música que ahumada da música. Ele fez tipo um filme. Você é e o João, muito bem Você não conhece a Porto? Você também conhece a Porto? Então você tem que falar em Porto, que é muito trabalho Por quanto tempo é muito importante Quando a Europa precisa estudar você pode trabalhar com uma jogada mas um tempo de aberto Um tempo que ela причimou se não dissolve é que eu vou falar Agora eu fico pessoal Você vai viver aqui Eu não consigo Isso é deus A viola é a sério Você tem que fazer esta calificação? Sim Ah não, acho que o dia vai nos dar uma coluna Não é bom Você quer dizer que é um grande amigo, você não sabe o que você quer dizer? O Barzik é apenas em Khindistão, em Dubai. Quando você quer ir na América, você quer ir na época dos Estados Unidos. Obrigado por assistir. Vocês trabalham com os rossos. Os rossos filmes começaram a trabalhar com os rossos. Os rossos, os rossos, os rossos, os rossos, os rossos. e a gente não pode fazer isso. Mas eu acho que o Estado não tem a ideia de que não tem a ideia. Quem é? Osbeca-cino, a gente que faz? Ou os rejeitores? Ou os engas? Eu sou o que eu conheço. Eu não sei como se faz um livro. Como se faz um livro, se faz um livro, tudo. Tudo é tudo. Eu acho que é possível. Porque Aosbistã com 40 milhão de dinheiro com o valor de Kup, Sim, sim, sim. Assim apenas o Três Kachrama film foi feito com a coragem e fechá, as vías ideais faziam todas as corte, presa de avalia, as cajas foram fechadas, mas a gente tem que ver que o bölho é o resto da minha vida. Já tinha visto o que a gente dessas coisas que você fazia em casa, e eu tinha visto como a classe, moçauki até a música com os de treibos, mas nós estamos assistindo tudo de fora de fora. Vendo, como eu que estou aconhando, eu estou esperto. Se eu não 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 Eu acho que é difícil de fazer isso. Mas eu acho que você é um professor, eu gostei de fazer um filme do que você gostar dessa. Você gostei de fazer um filme de vídeo ou film? Eu gostei. A questão do filme, se precisar me achar, se você gostar de fazer um filme, se gostar de fazer um filme que você gostar. Deixe-me fazer um filme de rejeição. Eu gostei porque eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Eu não sei se que eu não sei, porque não sei se que se faz. Mas naquele momento eu acolho. Eu fico assim, Mas não sei se que eu quero dizer. Então, você fala assim, você não está falando? Eu não sei se que eu vou dizer. Eu não sei se que eu vou dizer. Eu sei que você vai fazer um plano. Você é muito importante? Eu não acredito que você tem um papel público. A pessoa também tem um papel. A sua mãe, a sua mãe, seus filhos. Você é bom. O que você tem que fazer isso? Mas você tem que fazer isso. Você pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Temos que fazer isso. Como você está aqui em uma colher. Você tem que fazer isso. Você pode fazer isso. Usar um trabalho com um tempo. Por isso não é tão bom. A gente não tem muita coisa. A gente é uma relação com o seu dono. Mas não tem muita coisa. Seja a frase como se trata de que se eleva com uma geração de uma pressa. Mas não tem uma pressa de uma pressa e uma pressa. A gente não tem que ir para o povo. Então, o que você quer dizer, é um dos nascimento. Agora, eu não sei. Sem dúvida. Eu sou eu, eu sou eu. 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 Para você, para você, quem é o que é a sua partida? Foucault Faize. É ele. Abdel Kalalmi Gnare, Eu sou eu. Eu sou eu. Gost Ricardo e a gente estava and Carson Akama, e os desenhos어, os desenhos também. Nãoawayou isso? Porque nunca será ele, se tentou um coisa branca, tem uma insta Ш Terceira? Sim, os E regime consideram 한다. TemEndos deseason, mas, aqui vem os sini, esses som 주�ame para você em momento, mas... eu sou Deus, mas, Eu fiz uma mulher que tinha que ver. Eu conheci o Rana Pão, que eu fiz uma série de filmes. Eu não sabia que eu era. Eu me conheci todas as guitarras e eu. Eu me conheci todas as crianças, a gente se tornou agora. E esse homem foi uma mulher que eu conheci. Mas eu não sei se já que a lesão Mas eu dou um filho Mas gente não sabe o que ela vai tomar Ele diz assim E sabe o que ela vai tomar Se eu não critico Eu não sei Mas agora Então eu não sei Um pouco E falei porque eu não sei Mas eu não sei Porque eu não sei Eu não sei Mas você tem Eu não sei Mas assim Você não pedeu, mas como você lhe viu, Sim, sim. Você não pode falar sobre isso, mas você não pode fazer um pé? Você vai falar sobre isso aí. Eu não sei mais, eu vou falar sobre isso. Um... Eu não sei... Você tem que falar sobre isso, o que mais? Hum... Você não pode falar sobre isso? Eu não sei se não conseguir isso. Eu não sei porque eu não sei. Estamos indo para o Senhor. Para não ter mais nada. Uo sim, eu não acredito. Eu acredito assim, a gente vai pensar que ele não está ou warto. Então, você pode deixar aqui. Muito bem pessoal. Eu sou muito aqui. Vocês estão indo pra onde vem. Mas um domínio que elas me deixam de colocar. Mas uma mananya, você demora a um dos videos. A gente não vai gostar. A gente pode deixar de fazer com esse razão e a nossa felicidade para ti. absolutely bom. Essa é a sua família muito forte, que eu sonho próximo. Mas o tempo de viro é muito rápido. Mas isso é muito difícil. Mas o meu corpo é muito forte. Eu vou fazer isso. Não sei se você gostar de muito. Mas eu não sei se gostar de muito, não sei se você gostar de muito. Mas a gente não sabe se gostar de muito. Mas o corpo é muito bem. Mas pode estar com a carrega? Você pode estar com a carrega? Você consegue fazer um prato, você pode fazer um dia mais que você consegue fazer um dia mais um dia. Eu acho que é uma coisa que eu vou falar com muito, mas que eu acho que não vou fazer essa situação. Devo dizer, certo? Agora you canta ver se. Então você consegue fazer um dia mais um dia mais que você pode fazer um dia mais que eu posso fazer um dia mais que eu gostei de fazer. Eu tenho que fazer um dia mais um dia mais que eu não vou fazer isso. sou eu. Já te conhecemos. Bem, eu também tenho uma sorte de um bom dia, se você quer sabe que era um grande espaço. Sim, sim. Vamos ter uma sorte da чтоsa da Paris Acosta, por diante. hoje em dia vamos ter visto com uma grande salvação aqui. Agora vamos ter uma grande serve. Bem, eu não possobrar isso aqui. Seguindo com os conhecedores, eu muito gostaria que vídeo comigo. Por isso que eu tenho aqui que fazer tudo isso. Bom dia, vamos ao nosso canal. O que vocês acharem? Sabem que, ou a pessoa que não pode ser mais capazes de fazer isso, se isso apontarmos em seu tempo. Hoje vocês podem ser preparados para a possibilidade de fazer um complexo de complexo. Então, a gente vai ter uma possibilidade de fazer a sua explicação. Gullhaira eldiz, zihir urga, aquecola, caracis eldiz, juhara papu, juhaka, Mekka, arcovade, Então, isso é muito importante, mas apenas o zinjabal, ekinetsia, B6 vitamina. Por isso que eu quero dizer, esses ingredientes são muito mais importantes para cada pessoa. Então, os ingredientes são muito mais importantes, e os ingredientes são muito mais importantes. Então, calci, magni, fosforo, oxal, polisaccharides são muito mais importantes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.